Música Não consigo dominar, este estado de ansiedade, a prece de chegar, para não chegar tarde. Não sei do que é que eu fujo, se não há desta solidão, mas porquê é que eu retuso, quem quer dar-me a mão? Não sei do que é que eu fujo, se não há desta solidão, mas porquê é que eu fujo, se não há desta solidão. Música Esta insatisfação, não consigo compreender, sempre esta sensação, que estou a perder. Música Não tenho pressa de sair, me quero sentir ao chegar, a vontade de partir, para outro lugar. Música 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 Música